O Paraná possui a maior área de araucárias do país. Elas fornecem uma fonte de alimento importante. Sua semente é conhecida como pinhão. Por seu gosto característico, é bastante apreciado, além de muito nutritivo. Hoje, o pinhão vem sendo produzido, comercializado e consumido em todo o estado. E neste ano, as vendas foram antecipadas. Olha, veja bem, existem várias espécies de pinheiro, de araucária, e algumas delas a maturação já ocorre no meio de março. Enquanto outras, isso ocorre em junho. O IAP antecipou esse prazo, abriu esse espaço maior de comércio, no entanto, normatizou, colocou normas para a coleta dos frutos. E, automaticamente, a infração dessa lei acarretará em multas. Se o IAP, que é um órgão de proteção ao meio ambiente, de fiscalização, encontrar um supermercado, uma feira, vendendo pinhas verdes, haverá autuação mesmo, aplicação de penalidade pecuniária, multa mesmo. Todos os anos, o pinhão só pode ser comercializado a partir do dia 15 de abril. Mas, neste ano, o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, antecipou as vendas para o dia 1º de abril. Bom para quem vende e melhor ainda para quem gosta da semente da araucária. A comerciante Jaqueline Bergamini, da SEASA, central de abastecimento em Foz do Iguaçu, diz que o fruto chegou em boas condições, pronto para satisfazer toda a clientela. Olha, ele chegou assim, numa qualidade boa, como geralmente sempre chega. E o pessoal já estava procurando ele antes mesmo dele ter a entrada no SEASA. Então, quando ele teve a entrada, a venda foi super boa. E a procura não se restringe apenas ao estado do Paraná. Em Foz também, bem boa no Paraguai também. O pessoal comprei bastante. É possível encontrar esta iguaria nas feiras e supermercados. Certamente, quase todo paranaense consuma uma quantidade expressiva durante o período de safra.